Fica essa noite aqui comigo Deixa que eu descubra o teu sabor Quero no teu corpo achar abrigo Quero te aquecer no meu calor Não pergunte a hora nem o dia Faz de conta que o tempo parou Deixa de segredos e mistérios Solta esse seu medo, vem que eu quero Provar do teu pecado, meu amor Me mata de prazer Me faz enlouquecer na cama Fica essa noite aqui comigo Deixa que eu descubra o teu sabor Quero no teu corpo achar abrigo Quero te aquecer no meu calor Não pergunte a hora nem o dia Faz de conta que o tempo parou Deixa de segredos e mistérios Solta esse seu medo, vem que eu quero Provar do teu pecado, meu amor Me mata de prazer Me mata de prazer Não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer Me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer Não dá mais pra conter a chama Me mata de prazer Me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer Me mata de prazer Me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer Me faz enlouquecer na cama Me mata de prazer